Música Voltamos aqui com o nosso Rock for Rap pessoal Seguinte, agora a gente vai falar sobre a nossa promoção É o seguinte, primeiramente para você participar da nossa promoção Você vai clicar nessa abinha aqui do meu lado, opções E tem um botãozinho vermelho escrito Postbook O que é o Postbook? Postbook é a nossa rede social aqui da TV Itajubá Você vai clicar nesse botão, vai criar sua conta Para que criar essa conta? Você vai postar lá, para você postar o que você está achando do nosso programa E também dar sugestões para o nosso próximo programa Todos que fizerem isso, vão estar concorrendo a um brinde E qual que é o brinde? Eu particularmente, para quem gosta de música, é músico Não especificamente para quem é músico Mas para quem gosta de música, eu achei muito bonitinho Eu levaria para mim E qual que é o brinde? Você vai levar, eu vou colocar na tela para vocês Você vai levar uma miniatura de uma guitarra Olha que beleza a guitarrinha, muito linda Então, para você participar, recapitulando Clica na abinha opções Na nossa rede Postbook Se cadastra Faça um comentário, o que você está achando do programa E dê a sua sugestão para o próximo programa Todos que tiverem lá, que comentarem, vão estar participando dessa promoção E para o próximo programa, a gente já vai fazer o sorteio dessa guitarrinha Então, não deixe de participar É muito bonita essa guitarrinha E dando continuidade ao nosso programa A gente vai falar, vai dar a notícia aqui sobre o Phil Collins Para quem gosta de Phil Collins Curte o trabalho dele Ele andou afastado há algum tempo Não estava afastado, digamos assim Estava aposentado Mas ele está agora na ativa de novo Ele está tentando voltar aí Ele está até regravando um antigo disco dele Essa notícia está lá no G1, no grow.com Ele está com 64 anos de idade Está feliz É como diz A gente tem que viver a nossa vida feliz E quando chega nessa certa idade A gente não pode ficar também triste Tem que aproveitar a vida ao máximo E ele se diz muito feliz E está relançando um CD Que foi subestimado há algum tempo atrás E ele diz que está querendo voltar a tocar Ele está com saudade de entrar em estúdio Para voltar a compor E tem uma entrevista dele aqui no G1 Que ele fala a seguinte coisa É coisa pouca É muita coisa, quer dizer Então não vou conseguir ler tudo Começa assim Phil Collins é um aposentado inquieto Em 2011 ele anunciou que iria se aposentar justamente para ser pai E quatro anos depois Ele se envolve no relançamento Passado quatro anos depois Ele está envolvido agora no relançamento da sua discografia Isso é muito legal Sobre o que diz o G1 Ele quer voltar a escrever Voltar e escrever músicas Faz muito tempo que ele está parado E para quem é fã do Phil Collins É uma grande notícia Ele diz assim Claro que há um pequeno choque A luz que usamos nessas fotos é muito reveladora Um ângulo próximo Ele está se referindo a fotos do Face Value de 81 E do Both Sides de 93 Ele está se referindo a fotos dos álbuns dele E ele está comentando a seguinte coisa Claro que é um pequeno choque A luz que usamos nessas fotos é muito reveladora Um ângulo próximo Dá para ver que pelo menos Dá para ver pelo menos no nariz Isso pode ser um pouco assustador Quando você tem 64 anos E não quando você tem 30 Mas eu sinto Eu sinto muito feliz com isso Ele diz que o Face Value Foi um álbum de estreia Com o seu hit Em The Art Tonight O Both Sides não teve o mesmo tanto sucesso O cantor diz que o disco é seu preferido E foi muito subestimado Por sair perto do auge do movimento do grunge E vai falando mais coisas aqui Ele tentou fazer alguns trabalhos paralelos com a Adele Mas a Adele recusou Tentou com outros cantores Mas não conseguiu Infelizmente não conseguiu Mas ele se diz muito animado Quer voltar ativa E a gente torce para que ele volte ativa Que é o que está precisando A música mundial Digamos assim Então Que seja muito bem-vindo de volta O Phil Collins E é isso mesmo Vamos gravar Vamos voltar a gravar na ativa Que está precisando disso E dando prosseguimento ao nosso programa Agora vamos falar sobre Legião Urbana Legião Urbana sim Que está voltando Você não está louco Legião Urbana Está voltando ativa Depois da morte de Renato Russo Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá Após ganharem uma ação judicial Referente ao nome da banda Eles ganharam a sua ação Agora eles estarão voltando Com a Legião Urbana Em turnê Lógico Vai ter outro baixista Vai ter outro cantor E eles estão retornando E tem o seguinte comunicado deles Eles postaram Eles vão postar nos seus sites oficiais O seguinte comunicado Vou pegar aqui pra vocês Em 2014 Pedindo direitos autorais Sobre o nome Legião Urbana Que o nome pertencesse a ele Somente ele E Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá Eles também entraram requerendo o nome E a justiça definiu que Nada mais justo De que o nome ficasse com o Marcelo e o Dado Pois eles participaram da Legião Desde a sua criação Eles entraram desde a sua criação Então nada mais justo De que eles ganharam a causa E agora somente eles podem usar A marca Legião Urbana E eles continuam assim Nesses comunicados Dizíamos que Enquanto esse problema Não fosse resolvido Não haveria nenhum lançamento Da banda Foi assim que Depois de termos nossos direitos Reconhecidos pela justiça Recebemos da EMAI Que é a gravadora Hoje parte da Universal News A proposta de lançar Uma edição especial Do nosso primeiro disco Também chamado de Legião Urbana E originalmente lançado em 1985 Surgiu então o projeto Legião Urbana 30 anos A edição especial Que além de trazer o disco original Remasterizado Vai trazer um outro disco Contendo algumas pérolas E raridades Cuidadosamente guardadas Nos cofres da gravadora Entre elas estão Por exemplo As três músicas Que a EMAI Nos convidou Para gravar No Rio de Janeiro Em 83 Quando éramos Um trio de rapaz Vindo de Brasília Ainda com o Renato Tocando baixo E cantando Este lançamento Da EMAI Universal Está previsto Para o final de 2015 E eles falam aqui A nota é um pouquinho grande Eles falam que O processo de mexer Com as fitas Com as letras É muito legal Ter que rever Aquilo tudo de novo Até eles deixam Claro aqui Que é o seguinte Lógico que muita gente Vai Muita gente vai gostar E outras não vão gostar Porque a Legião Urbana A Legião Urbana Era o Renato Com as suas letras A partir do momento Que ele faleceu Certamente algumas pessoas Não ficaram céticas Em relação a isso E eles até falam Eles até Eles falam aqui na nota Que dizem assim Dessa vontade Surgia uma segunda ideia A de chamar alguns amigos E montar um show Para tocar O nosso primeiro disco Na íntegra Mas para evitar Erros ou mal entendidos Sentimos a necessidade De deixar bem Claro Que não existe Possibilidade alguma De volta Da Legião Urbana Como já dissemos Inúmeras vezes A Legião Como banda Acabou Junto com a morte Do Renato em 96 E ninguém pode Substituir Renato O Renato Único e substituído Então eles vão voltar Né Vão voltar com essa turnê Legião 30 anos Mas A partir do momento Que a turnê Acabar Vai acabar Eles não vão dar Prosseguimento A banda Eles estão fazendo Essa turnê Só para Comemorar os 30 anos Da Legião Urbana Eu na minha opinião Eu acho uma boa Para quem Ainda não Digamos assim Não conhece a Legião Não viu a Legião É uma boa oportunidade De conhecer as letras Não vai ser a mesma coisa Porque não vai ser Renato que vai estar No vocais Mas para quem Sempre tem Quem não conhece A Legião E sempre teve vontade De ir em um show Da Legião E não teve oportunidade Pelo menos Dessa vez Dá para Vai dar para você Matar um pouquinho Da saudade Da Legião Eu particularmente Acho legal Mas eu concordo Que a Legião A banda mesmo Não Como foi falado Ela morreu juntamente Com o Renato Mas Qualquer coisa Que faça lembrar A Legião Essa turnê A importância Da Legião No rock nacional É muito bem vinda Então a gente Fica muito feliz Com esse retorno Do Dado Vila-Lobos Do Marcelo Bonfá Que essa turnê Dê tudo certo Para eles E a gente Fica muito feliz Com isso E dando prosseguimento No nosso programa Agora a gente Vai falar Que a gente Tinha falado Também Da volta Da Legião Da turnê E também Agora Eu fiquei sabendo Nesses dias A notícia Que o Guns N' Roses O Guns N' Roses Também Tá pra voltar A formação Original Estão especulando Nisso Porque Alguns jornais Americanos Soltaram A notícia Que Axl Rose Que é o vocalista Da banda E o Slash Que era o guitarrista Da formação Original Da primeira formação Eles fizeram As pazes Depois de 20 anos Depois de 20 anos Eles resolveram Ficar amiguinhos De novo Acho que tá faltando Dinheiro Então acho Que tá faltando Dinheirinho Então vamos Voltar As boas E a imprensa Americana Já começou A especular A provável Reunião Entre os membros Originais Do Guns N' Roses Para uma possível Turnê O Axl Que não é bobo Nem nada Eu acho Que ele vai Querer fazer Agora vocês imaginam O Guns N' Roses Que tinha sobrado Da formação Original Só o Axl Já arrastava Multidões Se voltar Se voltar A formação Original Vai ser Um espetáculo Porque vai ser Muito Muito bom Porque Eu conheci o Guns Pela formação Original E todos São excelentes músicos Todo mundo Que é fã Da banda Todo mundo Que é fã Da banda Ficou muito triste Com a saída do Slash E dos outros integrantes E agora Com essa volta Com essa volta Do Slash Para o Guns N' Roses Com essa provável Provável reunião Que não tem nada Confirmado ainda Tudo está Na parte Da especulação Vai ser Uma grande Como diz Uma grande notícia E como Como estão As voltas E também Também tem Digamos assim Os divórcios Eu também Fiquei sabendo Nessa última semana Que um grande Uma grande Banda Um grande Guitarrista Que é Digamos assim O pai De todos Os guitarristas Que ensinou Tudo que o Slash Sabe Que esses guitarristas Todos sabem Vai acabar Vocês sabem O que eu estou falando Não? Eu estou falando Do Calypso É meu amigo Chimbinha O pai Dos guitarristas De todos Os guitarristas Digamos assim É Digamos Traiu Joelma Né Vai estar Em dezembro Joelma Sai da banda Em dezembro E Eu não podia Deixar de dar Essa notícia Porque Como todo mundo Que é do Do rock Fala Que o Chimbinha É o pai De todas as guitarras Que é o cara Da guitarra Então Infelizmente Para quem curte Calypso O Calypso Vai acabar Né Só foi uma brincadeirinha Para descontrair É 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 Aos poucos A gente está mudando É A gente promete Para o próximo mês Já está com Né Praticamente 100% Né Se Deus quiser Com tudo novo E E participe Da nossa promoção Né É Entra No No Postbook Deixe seu comentário Lá É O que você está achando Do programa É Sugestões Para o nosso Próximo programa Que você pode ganhar Essa Guitarrinha Que está aparecendo Na tela Para você Então pessoal É E se você também É Quiser É Entra lá Na nossa página No Facebook www.facebook.com E dá E A gente E assiste nossos Programas anteriores Também Nossos Programas mais antigos Estão lá Tem postado lá Né Se você quiser Fazer algum comentário Também É Fica à vontade Mas para participar Da nossa promoção Entra aqui no Postbook É A nossa promoção É exclusiva Para Pessoal Participante Do Postbook E Mandando um Abraço Especialmente Né Mandando um abraço Aqui Para os nossos amigos O Rocha Agora está ficando Está se expandindo Para Para o Brasil Né Vou mandar um abraço Aqui para o Mauri K De Anamindeua No Pará É longe Para o Pará Para o Gutenberg Lá de Natal No Rio Grande do Norte Essa pessoa Você pensa que é na Alemanha Não é não Né Gutenberg O nome é alemão Mas não é não É para o nosso amigo Gutenberg Lá de Natal Do Rio Grande do Norte Grande abraço Gutenberg Para o Nathanael De BH De Belzonte Né Como diz O pessoal lá De Belzonte De Belo Horizonte Grande abraço Nathanael E para o nosso amigo Jean Que é taxista Lá em Uberlândia Um grande abraço Para todos vocês Né Que estão aí Acompanhando o nosso programa Então você vai ficar aí Com um clipe Da Legião Na sequência Você fica aí Com as notícias Do TV Então um grande abraço E para o próximo mês Tem mais Para o próximo programa Para o próximo mês Não Para o próximo programa Tem muito mais novidades Grande abraço E também A gente vai falar um pouquinho Onde está a Meikand Fui Feedback song For Dying Friend E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí